Assim, ó, do braçante pro alto, assim, ó Quando eu te dou que nem cheio de te amar É porque eu te amo Quando eu te amo, quero mais você É porque eu te quero É sempre assim, né? Eu tenho medo de te dar coração E confessar que eu estou em suas mãos Mas não posso imaginar o que vai ser de mim Se eu te perder um dia Eu não faço e me defendo de vocês Mas não sou eu Eu faço tipo e falo coisas que eu não sou Mas depois é um negro Mas na verdade é que eu sou você Eu tenho medo de pensar em te perder Eu preciso aceitar que não dá mais Pra separar só vocês Vem, vem, vem E eu sou a cura de dizer Vou negando as aparências Disfarçando as evidências Mas pra que eu me refugio? Se eu não posso enganar meu coração O que? Eu sei que te amo Chega de mentiras De negar os meus desejos Eu te quero mais que tudo Eu preciso dos seus beijos Eu entrego a minha vida Pra você fazer o que quiser de mim Só quero ouvir você dizer Diz que é verdade E tem saudade Que ainda você pensa de mim Diz que é verdade E tem saudade Que ainda você quer viver 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 Obrigado.